Os segredos do Mundo de One Piece residem em dois lugares, na última ilha e na terra sagrada de Mary Joyce. Um deles permanece inalcançável, mas outro abriu as portas para as maiores revelações já vistas. O nome original de Imusama, a arma que destruiu Lulúzia, a imortalidade confirmada, o rei de God Valley e a herança de Shanks o Ruivo. Tudo isso revelado e claro, deixando mais perguntas do que entregando respostas. Quer saber tudo sobre o maior capítulo de One Piece? Estou sabendo que vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari, que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Então vê, então vê, melhor capítulo da semana de One Piece, que capítulo foi esse? Sem dúvidas, um dos melhores da história dessa série que tanto amamos, com muita revelação, muita. Mas claro que é Ichiro Oda, ele não entrega nada de bandeja. Para cada resposta, mais 35 perguntas surgiram. Só que eu trouxe algumas coisas muito interessantes e reveladoras. Então assiste até o final, porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, aí você se inscreve. Agora, se você já é da pior geração, já sabe o procedimento. Dispara o like para dar uma força para esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre One Piece 1086. Então vamos lá meus amigos, nosso capítulo se inicia na Reverie. E é importante saber aqui o ponto dessa linha temporal para ter um melhor entendimento. A morte do Rei Cobra foi ocultada e a Reverie chegou ao fim. Isso aqui é antes das três notícias de Big News Morgans vazarem para o mundo. E exatamente no fim da Reverie. Vemos Pell e as pessoas de Arabasta procurando pelo Rei e pela Vivi. E também temos os monarcas voltando para suas embarcações para irem embora para os seus reinos. Um desses navios, temos o Apol e Vivi que conseguiram se esgueirar para o depósito de cargas onde se esconderam. Era um navio a caminho do reino de Aegis. E é onde descobrimos como Vivi e o Apol foram parar lá no navio voador de Big News Morgans. O Apol ofereceu informações privilegiadas do que ele viu em troca de uma fuga segura. Isso é interessante quando conectamos os pontos. Antes da ligação do Apol é quando temos os agentes do governo atacando o Morgans para que ele mude as informações do seu jornal. E a partir daqui é onde as três grandes notícias se espalharam pelo mundo. O ponto agora é, o Apol contou sobre o trono ocupado? Isto pode sacudir o mundo com toda certeza. Também descobrimos que o Apol se recusou a contar a Vivi sobre a morte do seu pai nesse ponto. E também vemos a Bone e o Sabo escapando. O Sabo foi parar no navio de Lulúzia. E fato interessante é ele bem machucado aqui, hein galera? Um ferimento grave. Ele é um usuário de Logia. É forte pra caramba. Segundo em comando dos revolucionários, abaixo apenas do Dragon. E mesmo assim com um único movimento de Imusama ou do Gorosei, acabou desse jeito. Aí galera, mais uma vez, vale se situar na timeline. Vemos o Gorosei comentando sobre o Sabo e como ele é cercado por diversos D's. Ele também menciona sobre tratar o assunto de Egghead. Essa decisão que eles querem tomar é sobre a morte do Dr. Vegapunk. Porém, galera, isso aqui está sendo decidido antes do Luffy chegar nessa ilha do Vegapunk. Esse ponto da linha temporal é provavelmente o começo do ano pra Luffy. Inclusive, deixo uma dica de leitura aqui pra você caso não saiba. Mas quando você ver essas bordas pretas na página do mangá, significa que estamos em um flashback. Bordas brancas é a linha do tempo atual. E então, temos o que eu considero o ápice desse capítulo. Que é uma ligação vindo diretamente de Imusama ao Gorosei. É dito que o Vegapunk criou a Mother Flame, a chama mãe. E ele quer utilizá-la. O Gorosei concorda que eles precisam testá-la pra ver o quão efetiva é essa invenção. E dependendo dos resultados, é onde eles vão decidir o que fazer com Egghead e Vegapunk. E aqui eu queria que vocês olhassem as nuances, galera. Percebam como o Gorosei dá a ideia de testar no mar ou em uma floresta. Mas Imusama, convicto, interrompe pra dizer Reino de Lulúzia. Outro Gorosei argumenta. Tem muitas pessoas por lá, mas não importa. Eles devem fazer o que o Criador do Mundo diz. E por que Lulúzia, você se pergunta? Por que o Sabe estava fugindo pra lá? Aparentemente não. Era apenas porque estava perto deles e o Al. Vamos lá. Imusama diz que está perto. E é por isso que ele quer destruir Lulúzia. Mas e se Mu realmente pensasse um pouco mais e ela o disse de quão perto Sabe está? Pra onde ele fugiria? E por isso desejou destruir a ilha. Isso mostra ele que Imusama pode pensar estrategicamente. E pode até ser uma provocação pra um haki de observação absurdo. Notem também que os Gorosei inicialmente não parecem animados em utilizar isso em inocentes. Mesmo Lulúzia tendo chamas de revolução acontecendo. Em Samar, por outro lado, não se importa com vítimas inocentes. E ao que parece, escolheu Lulúzia apenas pela proximidade. Tornando ele realmente um vilão e tanto. Antagonista final pro Luffy. O resto dos nomes dos Cinco Anciões são também finalmente revelados. E cada um deles tem um título de Deus Guerreiro. Saturno é o Deus Guerreiro da Defesa Científica. Temos o Deus Guerreiro da Agricultura. São Shepard Júpiter. O Guerreiro Deus das Finanças. São Itambarom Venasujuru. Guerreiro Deus dos Assuntos Jurídicos. São Top Man Valkyria. Eu adorei esse nome. O Guerreiro Deus do Meio Ambiente. São Marcos Marte. Como vocês podem ver, galera, acertamos aqui o fato de todos eles terem nomes de planetas. Talvez você tenha tido dificuldade de encontrar os nomes de dois. Do Ethan e do Top Man. Mas o outro ele fez um joguinho de palavras aqui. Pra não deixar tão escancarados os nomes de planetas. No Ethan você tem Venazu ou Vênus. E do Top Man, que nome fantástico. Vou dar o nome pro meu filho assim. Vem do final dos dois nomes dele. Do Man e Kiri. Que é a pronúncia para Mercury ou Mercúrio. Beleza? Considerando que Pluton, Uranus e Netuno representam armas ancestrais. E Mu a Terra. E Luffy o Sol. Temos aqui o que parece ser realmente os deuses originais de One Piece. Todos eles carregam o mesmo título de Nika. O Deus Guerreiro da Libertação. E considerando que Nika é um humano de borracha. Com poderes ligados à imaginação. Realmente faz eu me perguntar se o Gorosei tem poderes inerentes. Ou quem sabe uma fruta de uma divindade ligada ao seu nome. Porque temos Poseidon, que é Netuno aqui. Tem um poder realmente inerente. Faz sentido o Gorosei ou o Imu também ter. Claro, desde que eles não sejam auto-intitulados assim. O que também é uma grande possibilidade. Apesar dessa fala bem estranha do Gorosei chamando Imu Samad o Criador do Mundo. Isso aqui bagunçou tudo, galera. Eu acredito que existe algo primordial no mundo de One Piece. Uma divindade primordial. Que data da Era dos Céus. Da chegada dos povos da Lua. E quem sabe dos deuses antigos. Mas Imu parece ser do século perdido. E se ele for, como ele poderia ser o Criador do Mundo? Vontade herdada, talvez? Oda teceu uma teia muito confusa aqui. Mesmo assim, o legal é que o Oda utilizou as nomenclaturas desses deuses. Ligando as nomeações também de ministros. O ministro da ciência. E o Imu Samad é o presidente. E pra fechar, também temos uma revelação bomba aqui. O melhor casal de One Piece. Imu Samad quer Vivi. Mas pra quê? É um romance? Eu começo a me perguntar se Vivi realmente não é o deus da chuva. Por conta daquela cena final de Arabasta. Mas Imu tem um interesse nela desde que pegou o seu cartaz. Porém, dado como ele é frio, galera. Ele tá matando milhares de pessoas aqui apenas pra testar um experimento. Eu não sei se romances cabem nesse contexto aqui. Nesse coração negro de Imu Samad. Oda deixou Vivi como um tripulante oficial. Porque ela seria relevante. E agora que descobrimos sobre Lili Nefertari e a Chama Mãe. Voltamos a estaca zero do Kia Uranus. Vivi pode estar ligado a isso. Agora falando da Border Flame. E pra ser sincero, essa aqui é a maior surpresa desse capítulo pra mim. Porque voltamos à prancheta. A estaca zero de o que é Uranus. Além disso, é apenas mais uma coisa que o governo mundial tem no seu arsenal. E quem sabe o que eles podem ter guardado. Talvez diversas dessas armas. Como um estoque nuclear. Semelhante inclusive àquelas pedras Dyna. Não canônicas do filme Z. Mas muito interessantes. São pedras que podiam destruir ilhas inteiras. E foram ditas que replicavam o poder de uma arma ancestral. Mais ainda. Quando surgiu Vegapunk. Eu acabei brincando que o Oda utilizou o visual e inteligência do Einstein. Combinado com Newton e a sua icônica maçã. Fechando com Tesla e os seus ideais de levar energia gratuita ao mundo. Só que eu lembro que eu brinquei também. Dizendo que ainda bem que o Oda não colocou o lado cientista de Oppenheimer nessa mistura. Mas parece que ironicamente eu errei. Oppenheimer para quem não sabe é conhecido aí como o pai da bomba atômica. Uma coisa é certa. A potência da Mother Flame foi o que levou o governo mundial a decidir por matar o Vegapunk. É algo poderoso demais. E que vem do século perdido. Fato interessante é que é a primeira vez que eles usam isso galera. Então responde porque não utilizaram antes essa arma em Ohari. Mas ainda abre de novo o mistério de o que apagou God Valley do mapa. Quanto a chama mãe. Eu não acho que Vegapunk criou isso realmente como uma arma. Na verdade. Creio que ele tentou recriar a fonte de energia infinita que ele tanto busca. E acabou virando essa arma. Pode ser a fonte de energia provavelmente que foi retirada lá daquele robozão do século perdido. Eu acredito que o verdadeiro Kuma. Que está escalando a Red Line agora nos tempos atuais. Pode estar indo em direção a esta fonte de energia exata. Possivelmente para enviá-la para a ilha do Dr. Vegapunk. Com uma última programação. Lembram do sonho do Dr. Vegapunk também? Fornecer um recurso de energia gratuito. E acabar com guerras. Fornecer às pessoas do mundo uma fonte de energia tão poderosa e abundante. Que ele poderia fazer todos os seus experimentos funcionar. E também dar meios às pessoas para lutar contra o governo mundial. É um aspecto muito intrigante das revelações aqui. Dessa energia. Que o Dr. Vegapunk especifica que ele sente essa energia também na natureza. Com várias revelações que aconteceram inclusive em torno das Akumas no Mi. E como elas renascem. Isto pode acabar tendo ligação. Essa energia espiral. Então o nome dessa invenção. Chama-mãe. Está de acordo com o que o Dr. Vegapunk disse anteriormente. Que o poder do reino antigo era algo talvez ligado ao fogo. E a chama-mãe deve ser a recriação dessa antiga fonte de poder. Mas voltando ao capítulo. Vemos que alguns países iniciaram rebeliões. E então temos a revelação de outros serafins. Moria do Flamengo e Crocodile. O S-Mingo. Ele anda igualzinho o Dobby. Olha essas perninhas. Muito legal. Crocodile com esse visual andrógeno que parece comigo. Você olha pra mim e não sabe se é homem ou se é mulher. O da mulher tem feito Crocodile ou mulher pra deixar todo mundo maluco. Tem uma carinha meio triste esse Crocodile. Detalhe pra cicatriz. Essa marca aí veio da luta de Crocodile original contra o Barba Branca. O que isso significa? Se o serafim nasceu com a cicatriz. Barba Branca é tão forte que ele deixa uma cicatriz até no DNA do Crocodile. Eu adorei isso. Espero que esses serafins no final eles fiquem com o Albert. Com o King. Que possa iniciar a volta do povo lunariano. Temos então um despejo de informações no tempo presente com Sabo, Dragon e Vankov conversando. Sabo conta sobre sua chegada a Lulúzia e o reino da revolução até o momento em que ele está fugindo e vê algo escuro no céu. Não dava pra saber se era algo vivo ou um fenômeno natural. Essa era a Mother Flame. Eis então uma revelação e tanto. E Vankov nos conta sobre Mu Samai como houve uma das famílias fundadoras do governo mundial que tinha alguém da família Nerona chamado Ibu. Isso aqui é uma bomba, hein? Nerona e Mu é realmente o seu nome? Essa é a origem da sua família? O que mais uma vez indica que Ibu poderia ser do século perdido e não mais antigo que isso. Ou talvez, quem sabe, uma entidade apenas esteja utilizando o corpo de Ibu Nerona. Até porque temos a confirmação da cirurgia perene sendo utilizada e de Ibu ser imortal. Um grande ponto de destaque, galera. O livro que Vankov mostra essas informações a Sabo. Ele se chama Gênesis. Curioso, né? Árvore Adão, Árvore Eva, Árvore do Conhecimento. Temos muitas referências interessantes, inclusive Lily com Lilith. Não dá pra descartar algumas coisas legais que ela tá construindo aí sobre a origem do mundo. E Mu Samai foi chamado de o criador do mundo. Legal, né? Confesso que minha cabeça tá entrando em parafuso. Muita informação. Os nobres se dizem descendentes dos deuses. Mas Ibu aparentemente é imortal. E isto faz dele talvez um deus original do século perdido. Por isso ele é o criador do mundo. O criador do mundo a partir do século perdido. A pergunta é que tipo de deus é em Mu Samai. E Vankov acha que Mu tem a imortalidade por conta da fruta do Lau. O usuário antigo da Opi Opinomi. Que também é muito bom essa revelação. Porque confirma nossos pensamentos de que Lau não precisa morrer. Pra vermos a cirurgia perene acontecer. Podemos ver em um flashback. Mas ainda Lau pode se tornar muito relevante ao quem sabe reverter essa imortalidade com seus poderes. Legal, né? Aqui entramos em um ponto de discussão legal. E Vankov acusa a Vegapunk de criar essa arma destrutiva. Mas o Dragon diz que o doutor não faria uma arma de destruição em massa assim. E o Vankov provoca. E se for uma arma ancestral. Se em Mu Samai tem 800 anos. Faz sentido ele ter algo assim. Dragon por outro lado diz que as armas realmente existem. Nico Robin confirmou pra eles. Mas se o governo tivesse uma arma assim. Por que nunca utilizaram antes? Vamos lá galera. A arma ainda pode sim ser Uranus. E a Mother Flame pode ser o reator de energia que o Vegapunk criou. Que foi usado pra ativar essa arma antiga. Mas por que o governo não usou antes essa arma? A grande questão em minha mente é. O que no mundo fez com que o doutor Vegapunk. Agora conhecido por ser um amante da paz. E literalmente inventar algo que transforma balas em flores. Criasse não apenas legiões de androides. E também uma arma apocalíptica de exclusão de ilhas. Porque eu não acho que ele criou essas coisas pra esses feitos. Porém Vegapunk não tem acesso a energia infinita que ele tanto queria. A energia do fogo do reino antigo. E aqui vem a parte obscura. Dragon se questiona por que o governo não usou isso antes. Se for do século perdido. E o Gorosei disse que demora pra preparar esta arma. Talvez a chama mãe seja alimentada pelo fogo dos Lunarianos. E sua chama eterna. Que pode ter sido utilizado como fonte de energia. Talvez o Uranus original seja a nave dos povos da lua. Os Lunarianos foram praticamente extintos. Sobrando apenas o King. Mas agora o Vegapunk decifrou o fator linhagem. E o que ele fez? Clonou essa raça perdida. E talvez o governo esteja usando Lunarianos como escravos. Pra fortalecer uma arma antiga. Um tom bem escuro que combina com Mary Joyce. A chama mãe é a chama Lunariana. E os Lunarianos esperam por quem? Joy Boy. O homem com a fruta do Deus Sol. Então galera. Acho que os Lunarianos eram usuários originais de Uranus. E não foi até Vegapunk criar os Serafins. Que eles puderam utilizar novamente essa arma antiga. A chama mãe soa como habilidade dos Lunarianos. E provavelmente seria necessário. Pra disparar essa arma ancestral. Pra fechar. A revelação bombástica. Na última página conhecemos. São Figarlete Garle. O supremo comandante dos Cavaleiros Sagrados. Ele que executou o julgamento de São Miosgaard. Sua pena por ajudar os homens peixes? Morte. Galera. Temos aqui em nossa frente o pai de Shanks. O ruivo que acaba de ser confirmado sim. Com sangue nobre correndo em suas veias. São Canelas é canônico. São Shanks é real. Pra você que não entendeu galera. O nome Figarlete surgiu no filme Red. Onde o Gorosei nos revela que o Shanks faz parte desta família. Que acaba de ser canonizada no mangá com Garlin. O ponto curioso também é ele sendo chamado de antigo rei de God Valley. Isso aqui é um pouco estranho. Porque ele é chamado de São Garlin. E São. O nome santo é dado aos 20 fundadores. Mas ele não deveria ser rei de nada fora de Mary Joyce. Bom, talvez a família Figarlete possa ser a única família que ascendeu aos deuses do mundo. Porém, continuou com representantes no mundo normal. Lá em God Valley. E por isso o nome desse lugar. O Vale dos Deuses. O Tabu de Zibak foi invadir God Valley pra atacar diretamente uma família de deuses. Visto que em todos os outros reinos foi escolhido a dedo outra família pra reinar. Bom, uma coisa é fato. Ele estava no incidente de God Valley e Shanks ainda bebê foi levado por Roger por engano. Quando ele roubou um baú de tesouros. E achou o jovem ruivo lá dentro. Isso explica porque o Shanks conseguiu falar com o Gorosei. Confirmou tudo que eu vinha trazendo pra vocês de São Shanks. Faz sentido agora, galera. Figarlete era o rei do Vale de Deus. A ilha que Shanks foi encontrado por Roger. Já Miosgard, olha que legal. Deu sua vida pra proteger a filha da pessoa que salvou a dele. Lembram? O Torrimê, mãe de Shirahoshi. Deu sua vida por Miosgard. E foi o que mudou a cabeça desse nobre. E agora ele deu sua vida pra salvar Shirahoshi. É um verdadeiro círculo completo. O mais insano de tudo aqui é Garlin. O homem que pode julgar um dragão celestial. E ele e seus cavaleiros são certamente poderosos. Mais ainda, Garlin pode ter lutado contra o Barba Branca lá em God Valley. E deixado uma marca no homem mais forte do mundo. Porque isso explicaria a história do Barba Branca na sua conversa com o Shanks. Sobre aquele cara que lhe deu uma cicatriz. E que toda vez que ele olha para o Shanks, lembra dessa figura. Ou seja, São Garlin é insano de forte, meus amigos. Lembrem, Barba Branca é o homem que corta o seu DNA. Se você for clonado, volta até com cicatriz. Mas o pai do Shanks parece ter a mesma brutalidade. A aparição de Garlin esclarece também porque Oda não mostrou a história de God Valley com Kaido. Porque ainda não chegou a hora. É insano como Oda está conectando todos esses pontos e deixando outros abertos. Mas finalmente, pelo menos, conseguimos ver quem é o verdadeiro rei do Vale de Deus. Meus amigos, que capítulo insano. Esse capítulo trouxe muita confusão. Eu estou em parafuso. Pelo menos vai ter um mês de Pará de Um Piste. Vamos ter bastante teoria para fazer, para discutir. Porque realmente Oda soltou a bomba. Conseguiu fazer alguma teoria? Pegou alguma coisa? No nome Nerona, Dei Mussamar. Ou sobre Shanks. Ou sobre São Garlin. Qualquer coisa que você tenha pego, compartilha aqui nos comentários. Coloca sua teoria aqui. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. E manda também lá no Memê. Se tiver alguma teoria, me chama lá pelo Instagram. Tá bom? É isso, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Valeu e fico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho